Vamos observar aqui os números da Azul SA, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual, do 1T23 para 1T24, a receita subiu 4,5%, de 4.478.000 para 4.678.000, um ganho de 200.000. O lucro bruto subiu 113%, o lucro operacional cresceu 376%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, o prejuízo aumentou 43,5% e o prejuízo do período aumentou 42,6% de menos 736.641 para menos 1.050.000, um aumento no prejuízo de menos 313.653. Margem bruta subiu 13,55 pontos percentuais, de 13% para 26,58%. Margem operacional cresceu 13,36 pp e a margem líquida passou de menos 16,45% para menos 22,45%, uma piora aí de 6 pontos percentuais. Então, apesar aqui do ganho na receita, estamos vendo aqui desafios com a questão da alavancagem e as dívidas. Vamos ver aqui do 4T23 para 1T24 na base sequencial. A receita caiu 4,6% de 4.905.000 para 4.678.000, uma queda de 227.000. O lucro bruto subiu 23,8%, o lucro operacional mais 54%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui aumentou bastante, em menos 1,043.000 e o prejuízo do período aumentou aqui também, menos 1,036.000, passou de menos 13.298 para menos 1,050.000. A margem bruta subiu 6,1 pp, margem operacional mais 6,5 pp, e a margem líquida reduziu 22,18 pontos percentuais de menos 0,27% para menos 22,45%. Desafios aqui, queda de receita e aumento no prejuízo. Vamos ver, DRE resumido aqui, do 1T23 para 1T24, alguns detalhes, a receita subiu 4,5% e os custos reduziram 11,8%. Muito bom. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 113% maior, de 583.504 para 1,243.000, ganho de 659.810. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas, elas aumentaram 6,5% e o lucro operacional cresceu 376,5% de 168.000 para 800.734, um ganho de 632.703. Adicionando aqui, despesas financeiras, hein? Pegando bem aqui, hein? De menos 904.672 para menos 1.857.000, um aumento nas despesas financeiras. De menos 953.138 ou 105,4% a mais. Com isso, fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro, 43,5% mais negativo, de menos 736.641 para menos 1.057.000, aumento de menos 320.434 em função de maiores despesas financeiras, hein? Parte operacional aí melhorou, porém a questão financeira, a alavancagem aqui, ainda é um ponto bem crítico. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 736.641 para menos 1.050.000, um aumento de 42,6% ou menos 313.653. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação no T24, 3 reais, 2 centavos. Receita, últimos 12 meses, 18.754.000, muito boa receita aqui. E possui um prejuízo aí, últimos 12 meses, de menos 2.654.000, margem negativa, menos 14,2%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 7,63 reais, valor da ação. Utilizado para os cálculos, 10,25 reais. E um PL aqui negativo, últimos 12 meses, em função dos prejuízos, menos 1,34. PSR está bom, bem baixinho aqui, porém, PSR tem que ser usado em conjunto aí com outros indicadores, né? E no contexto geral aí também com os resultados. Infelizmente, apesar da melhora operacional, ainda não está muito legal não, hein? PVP, menos 0,16. Estamos aqui com um patrimônio líquido negativo, ó. Menos 22 bi, 368 bi. Então, estamos pagando aqui, ó, valor da ação. 10 reais, 25 centavos, por uma ação que vale menos 64 reais e 25 centavos, ok? Retorno aqui está positivo, porque estamos com dois números negativos, né? Então, é só interpretar a fórmula aqui, ó. Prejuízo, últimos 12 meses, com patrimônio líquido negativo, obviamente não é bom, né? E a variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, menos 1,040 mil, está mais negativo. Capital social realizado, leve alteração aqui, bem como o número de ações do 4T23 para 1T24. Valor de mercado, 3 bi, 568 mil, com dividendos 0% nos últimos 12 meses, e um prejuízo acumulado de menos 26 bi, 717 mil, ok? Então, tem que lucrar bastante aí, muito, para conseguir cobrir este prejuízo, hein? Muita atenção aqui, né? Alavancagem, considerando uma dívida líquida de 26 bi, 242 mil, com resultado operacional, últimos 12 meses de 2 bi, 293 mil, está em 11,4 aqui. Então, está bem elevada a dívida, né? Em relação ao resultado operacional. E aqui, em relação ao patrimônio líquido, com patrimônio líquido negativo, menos 117,3%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$14,70, com base na cotação R$10,25, uma queda de R$4,45, ou menos 30,3%. Um ano antes, valiam R$14,20, uma queda de R$3,95, ou menos 27,8%. E elas começaram em 2023, valendo R$10,30, e elas fecharam o ano valendo R$16,01, um ganho de R$5,71, ou 55,4% a mais. Então, elas acumulam queda de 27,8% de um ano para cá, ok? Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 4,5%. O resultado operacional cresceu 376,5%. Porém, aqui, antes dos tributos, com uma alavancagem maior, o prejuízo aumentou 43,5% e o prejuízo aqui embaixo aumentou 42,6%. Vamos ver o gráfico aqui, então. Comecei aqui, ó, 2024, dia 2 de janeiro, com o tempo aí meio deslizando o lateral, quase renovou as máximas aqui, porém voltou a corrigir, né? Estamos aqui agora aí nos R$10,00. Sempre importante aí olhar para o passado, né? Lá antes da pandemia, hein? R$60,00 ali. E sempre acompanhar os números, né? A gente não pode, de repente, aí querer que daqui dos R$10,00 volte lá para o R$50,00, né? Pode ser que volte, pode ser que não volte. Tudo vai depender dos números. Por isso, precisamos observar os números e fazer o que nós estamos fazendo aqui, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Falando em números do 1T23 para o 2T23, A receita passou de R$4.478,00 para R$4.254,00, queda de 5%. O prejuízo aqui no 1T23 de menos R$736,641,00 virou um lucro de R$23,908,00. Aqui no 3T23, a receita subiu 15,6% para R$4.916,00, e o prejuízo aumentou para menos R$1.614,00, Aqui no 4T23, a receita caiu 0,2%, R$4.905,00, e o prejuízo reduziu 99,2% para menos R$13.298,00, e aqui já observamos no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.